Estamos iniciando a videoaula 285, Manípulo Quádruplo da Torneira, Inventor 2023. Este manípulo tem quatro alças. Aqui estão as medidas em 2D. Lembrando, quem tiver interesse nos desenhos em PDF, envia o seu contato para o meu e-mail. E assim enviarei os desenhos. Meu e-mail está lá no canal do YouTube. Vamos aqui em Novo. Métrico, Standard Minimum IPT, Criar. Selecione aqui, aqui e depois em Criar, com o botão esquerdo do mouse. Iniciar o esboço 2D, plano XY. Vou fazer um retângulo por dois pontos. Dou um ESC. Esta linha aproxima o mouse, ela fica verde, botão direito, linha de centro. Esta medida é um diâmetro de 16. Esta altura, 20. Dou um ESC. Esta linha, botão direito, linha de construção. Vou fazer outra linha aqui, paralelo. Esta medida, daqui aqui, é um diâmetro de 25. Seleciono a restrição horizontal, eu pego este ponto central e este ponto. Seleciono um ponto verde que aparece que é central, um pontinho e este ponto. Na realidade, são os dois endpoints. Botão direito, linha de construção. Agora eu venho em arco, três pontos. Eu seleciono este ponto final, este ponto final. Vou até o centro. Aparece até o comando, a restrição tangente. Seleciono dois pontos, seleciono o ponto central. Aqui ele já dá um arco automático. Agora vamos fazer a parte interna aqui, o miolo. Eu tenho um diâmetro aqui, onde vai encaixar a tampinha, uma saída. Eu tenho, aqui seria o diâmetro para embutir o parafuso. Eu estou imaginando que seja assim. Eu não tenho esta peça em minhas mãos. Eu estou projetando. E também vou fazer outra saída aqui. Aqui seria o encaixe do eixo. Don't ask. Esta medida, seria um furo de broca. Eu vou colocar nove. Aqui a saída da ferramenta. Vou colocar onze. A largura da saída da ferramenta do canal. Estou colocando dois. Esta medida daqui, esta altura, sete milímetros. Esta altura daqui, aqui, doze. Este diâmetro, vou colocar com nove. Este diâmetro, cinco pontos e cinco. Imaginando que se for um parafuso M5. E aqui, seria o encaixe na torneira. Eu vou colocar dez. E esta medida, altura, cinco. Então, fica assim o nosso esboço. Encerrar o esboço. Revolução. Selecione aqui o perfil. Selecione aqui o eixo. Ele já entende que a linha traço ponto é o eixo de revolução. Ok. Eu venho aqui em rosca. Selecione essa face. Eu vou colocar aqui M10. E um passo de meio, de um. Vou colocar M10 por um. Eu não sei essa tampinha, qual é a rosca certa. Mas é uma rosca fina, com certeza. M10 por um. Ok. Vou fazer um chanfro. A primeira opção, dois lados iguais. Vou colocar ponto seis. Seleciono esta aresta. Vou fazer o mesmo chanfro em baixo. Gire. Ok. Vem aqui em visualizar. Metade da vista em corte. Plano XY. Aqui está a nossa peça em corte. Venho aqui. Terminar vista de corte. Eu vou no plano XY. Aqui na árvore. Eu vou aqui. Botão direito. Novo esboço. Estou no centro da peça. Eu vou ativar o fatiador gráfico. Fica aqui em baixo. No rodapé. Ou. Digite. F7. Aí ele corta a peça. É muito bacana este comando. Ajuda muito. Vou pegar uma linha aqui. Vou pegar a restrição vertical. Vou pegar este ponto final aqui. Com este ponto amarelo central. Eu vou alinhar. Pego aqui. Esta medida é 10. Este comprimento é 35. 35 e 10. Um círculo. Diâmetro 15. Eu venho aqui em restrição coincidente. Eu seleciono o círculo e este ponto final. Ele alinha. Vou fazer outro círculo aqui de 8. Vou dar uma cota daqui até aqui. Eu vou colocar 7. Vou projetar a geometria. Projetar a geometria. Selecione este arco aqui. Ou o raio. Vou tangenciar este círculo com este raio. Vou fazer um arco daqui aqui. Um arco 3 pontos. Um ponto. E clico aqui no terceiro ponto. Vou tangenciar este arco com este diâmetro. restrição tangente. Este arco com este círculo. Esta medida. Se você achou que ficou muito fino aqui. Você pode ir trabalhando. Eu vou digitar 8. Por exemplo. Aí ficou. Quando revolucionar vai ficar mais grosso aqui. Eu vou cortar. Aparar. Eu vou deixar assim. Encerrar o esboço. Modelo 3D. Revolução. Selecione este perfil. Selecione o eixo. O eixo é esta linha. Está pronto uma alça. Venho aqui em. Padrão circular. Eu seleciono aqui na árvore. A revolução. Selecione aqui a revolução. Ela fica azul aqui. Eixo de rotação. Selecione eixo de rotação. Eu vou selecionar. Ou esta aresta. Eu vou selecionar aqui que ele vai aceitar. Ele está 6. Eu quero 4. 4 em 360 graus. Ou aplique material. Ou uma aparência. Selecione aqui o modelo. Venho aqui em padrão. Aqui eu vou colocar só a aparência. Essas aparências aqui eu gosto muito. Metal quente 1600F. Por exemplo. Fica muito bonito. O nosso modelo. Está finalizado o nosso modelo. Do nosso manípulo quádruplo. O manípulo da torneira. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, se inscrevendo no canal e todas as pessoas que estão me ajudando. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí